Convistar é lei, perseverei, eu sempre confiei, até a pede passou Sou gavião de fogo, filho do pai de santo, eu vesto o manto pra cobiçar não pegar É a andar no jogo, todo ouro é pouco, segredo é sufoco pra te decifrar Alba doinha em KM começa essa brincadeira aqui Os cara me deu vários adesivos aqui, tá ligado? Me pediu pra tacar pro lado que tiver mais vibe, mano, tá ligado? Eu vou jogar no final do primeiro round, tem que trabalhar primeiro, né cara, de graça No final do primeiro round eu jogo o bagulho aí, quem ouviu lá que ficou mais vibe Que deu mais energia pro MC, eu jogo o bagulho, deixa eu levar a mão aí, vamos aí Manda essa mão cabulosa, Gerald Quem tá na Seiten, rapaziada? Bem Gerald, vou chartar pro Homecoming Vem! 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 Venha assim, venha assim, venha assim. Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer? Isso aqui é pareidão, vai doar, vai morrer ou vai matar? Vem! 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 Tá até ali na casa, tô na Leste Satisfação rapaziada, sempre uma boa noite pra geral Esse é o GE que hoje eu vou matar, você é mané Você é Paraguai, GE, eu sou FBC, original GE É pro dedo, nunca é MC expressa E hoje eu te bato no pique do vice-versa Foda-se, sua rima não faz cinesa Vou matar o xadré, caracnídeo na cabeça E aí, diga Colesterol, da hora sou a corrente de abrir Aê, ele falou de aracnídeo Tá preso na rede, é que quando pega as fina Faz subir pelas paredes Ele é feio Sabe que eu tô tranquilo na minha T Não, tá ligado que é agora improvisando Eu que sou a aranha, pego a mina que tá moscando Então... Olha a sua droga nesse papo Você que é a mosca, que deu um beijo no sapo Aê, pra me ser eu, cuzão Sabe que eu te mando agora nessa sessão Beijo no sapo, cê tá de brincadeira A mina foi beijar você, mas beijou logo uma caranguejeira O que eu vou dizer é mó ridículo É a empresa da feiura, cê entrega o currículo Mano, fala a verdade, como que cê beija uma mulher? No esquema com os amigos, nem a mais feia te quer Aê Seja inteligente, pode pegar, tá moscando literalmente A princesa pegou o sapo, eu falo enureca O bonde chegou aos pedados de perereca Aê 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 Não vai, não vai Calma, calma, vou tentar atacar Vou tentar atacar, vou tentar atacar rapaziada O bagulho volta, o bagulho é imã É imã, é imã Rapaziada, primeiro round aí Por que começou rapaziada Pera aí, pera aí, pera aí Rapaziada, por que começou o primeiro round Muito maior respeito pra cima de Salvador e KM Brinquedo G.A Brinquedo G.A Brinquedo G.A, 1 a 0, terminou, começa Mano, o adesivo não vai, né Aê gatão, tá ligado, boa fanagem Não vai, ó, ó Geral Geral com a mão pra cima É, porra Aê 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 É Aê Aê Não deu, não deu Aê 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 Cê tá ligado, né mano, que agora sigo no caminho Fala de beijo, mina não te beija Até porque você tem um sapinho Aê 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 Faça instalei, agora você morre Vai ver um mano que quando você rima só rima aqui não põe mal Só que você é zaroio, você é feio e não pega as minas não E você montou a rima pra ela, pena que seu freestyle não é pesadão Me chamou de xaudrê, esse cara rima no não empolga É muito fácil gravar plug, mas não tem perdido droga Você fala que o mano é zaroio, sem vontade sua rima não é crônico Fala que ele é zaroio, olha a camisa dele de camaleão daltônico Só que você não me engana meu mano, você tá ligado que você não tá na ativa O seu primeiro beijo foi dente com dente, parou na gengiva Fala de pere, metruta, sabe que agora minha rima te estanca Ele pega a perereca, não, só porque você é o sapo da banca Cala sua boca, amigo, sabe que pra mim você é um cuzão Na verdade eu tô em outro patamar fazendo dinheiro com o rap E eu vou comprar um pouco sapão Eu pego as minas pesado, Ana, essa aqui é a pista Botário, quem perdoa gorda é nutricionista Quem perdoa gorda é nutricionista Vou te amassar porque quem perdoa brinquedo é dono de logística Tô te batendo, olha essa rima que eu faço Truta, você não tá desenvolvendo Tem maldade camarada, mano, você tá ligado que agora nunca estremece Ele gosta de um brinquedo, só que os brinquedos que mexem Se você tá ligado que é um enredo, ele gosta de um brinquedo Se eu chamar o Itadê você fica com medo Olha a finura do mano, falou de gordona Eu sei que cê pegou na Augusto Acabei de reconhecer, não é o nome de o marido da rapucha Falou com a nossa boca, não é true Sinceramente você tá moscando Olha a sua finura, com uma gordinha você é um pingo no oceano Boiadas, rapaziada, vamos lá Segundo round, por quem começou Muito barulho e respeito para as imbas de GA e Brinquedo Salvador e KM Rapaziada, GA e Brinquedo, próxima fase Muito barulho para Salvador e KM É nóis, batalha da aldeia, satisfação É nóis